Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu gostaria de repercutir nesta terça-feira a apresentação mundial da WID Shark, inédita picape média da marca, que já tem a sua estreia confirmada aqui para o mercado brasileiro ao longo do segundo semestre agora de 2024. Finalmente, então, hoje conhecemos ali mais detalhes sobre a novidade, que conta então ali com um porte ligeiramente acima de modelos como a Toyota Hilux e também a Chevrolet S10. Mas o grande diferencial da WID Shark vai para a sua mecânica mais sofisticada. A picape, então, toma como base a arquitetura DMO, que foi desenvolvida pela WID especificamente para veículos com apelo off-road. Então, no caso da WID Shark, ela conta com um motor 1.5 turbo a gasolina associado a outros dois motores elétricos posicionados, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro da picape, para resultar em tração integral. Segundo a BYD, essa disposição, então, mecânica, confere uma resposta para o sistema de tração de milissegundos de acordo com as necessidades da picape. Então, de fato, é um sistema muito mais eficiente e rápido em relação a uma tração 4x4 convencional, fruto da agilidade nas respostas, o que é inerente a um propulsor elétrico. De acordo, então, com os primeiros dados aí da BYD, a picape terá uma autonomia em modo 100% elétrico para 100 km, já combinando, então, aí a propulsão elétrica também com a motorização ali térmica, né? A BYD Shark terá um alcance total combinado para 840 km, de acordo com o padrão NEDC. Mas vale a pena destacar também as credenciais de performance, então, aí da BYD Shark, né? Graças aí aos seus 430 cavalos de potência combinada, equivalente a um propulsor V8, por exemplo, a picape será capaz de acelerar de 0 a 100 em 5 segundos e 7, um tempo aí digno, né? De um carro esportivo, mesmo aí com o porte da picape média, que é sensivelmente superior em relação a um automóvel de passeio convencional. Falando um pouquinho das capacidades, né, algo relevante para o consumidor aí do segmento de picapes médias, a BYD Shark, pelo menos lá na sua apresentação no México, ela está homologada, né, para transportar 835 kg de carga ou 1.450 litros ali, falando da capacidade volumétrica da caçamba. Já a capacidade de reboque da BYD Shark será de 2.500 kg. Vale salientar também que, de acordo com o padrão de consumo utilizado lá no México, a BYD Shark foi apresentada, então, ali com uma média de 13,3 km por litro, o que não deixa de ser uma média interessante ali para um consumo combinado, considerando que você pode abastecer o veículo com gasolina, que hoje em dia é o combustível mais barato em relação ao diesel. E vale lembrar ainda que você conta também com o benefício da autonomia em modo 100% elétrico, aliás, um alcance também muito generoso. Em termos de preços, né, a BYD Shark, ela foi revelada lá no México em duas versões, no caso, a GL e a GS, com preços ali que gravitam entre 275 mil e 295 mil reais, apenas ali fazendo uma conversão direta, né, sem levar em conta os impostos, também os custos de importação. Esse valor da BYD Shark lá no México é bem semelhante ao que a Toyota pratica, então, aí para a configuração topo de linha da Hilux por lá. Hoje em dia, aqui no Brasil, né, apenas para lembrar, a Toyota Hilux, na sua configuração SRX Plus, gravita ali na faixa de 334 mil reais, enquanto, no caso da Hilux GR Sport, o preço sobe ali, né, para a faixa de 372 mil reais. Portanto, é um intervalo ali que a gente pode esperar, né, que a BYD Shark deverá atuar aqui no país também, para se tornar mais competitiva ali dentro da classe. A picape também será equipada com bom conteúdo de tecnologia, tendo como destaques algumas soluções, como, por exemplo, o sistema de chave digital, né, que você pode acessar ali o veículo por meio de um cartão NFC, ou até mesmo utilizando o seu smartphone. A picape também terá o sistema Vehicle to Load, né, ou seja, algumas tomadas ali na caçamba, por exemplo, para você utilizar, então, o veículo, né, como uma fonte de energia para ligar alguns equipamentos. Um recurso também, uma particularidade da BYD Shark bem interessante, será o sistema de câmeras 540 graus, ou seja, além do monitoramento ali ao redor do veículo, né, que seria o comum ali no sistema de câmeras 360 graus, a BYD Shark também acrescentou uma câmera panorâmica na parte inferior ali da sua estrutura, né, permitindo um controle maior sobre a superfície na qual a Shark vai transitar, então você consegue realizar ali uma prática off-road com mais segurança. Então, sem dúvida, a BYD Shark é uma novidade que merece nossa total atenção, uma vez que ela promete mexer consideravelmente com o segmento de picapes médias aqui no Brasil. Se você está considerando a aquisição de um modelo nesse segmento, certamente vale aguardar aí a segunda metade aqui deste ano, né, para conhecer mais detalhes aí da novidade da BYD, e aí sim tomar a sua decisão de compra de uma forma mais consciente. Então é isso, amigos, esse é o recado que gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, repercutindo, então, a estreia global da BYD Shark. A gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!